ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Desafio, alunos da zona rural de Manaus enfrentam dificuldades para chegar à escola. Ramais precários e atoleiros prejudicam a educação no assentamento Tarumã Mirim. Ilegal, 9 toneladas de tambaqui são apreendidas no porto de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Tráfico de drogas, carga de entorpecentes avaliada em 2 milhões de reais é apreendida na zona norte. Fiscalização, polícia militar e a SAM começam o trabalho de monitoramento nas principais saídas de Manaus. Na Ponta Negra, milhares de pessoas participam do Agora é Festa. Esta última edição do ano teve muita música e premiações. E o caso Denise Silva, suposta mandante do crime Marceline Schumann, se manifesta por meio do advogado. Ela quer garantias de que não será presa para voltar ao Brasil. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. No assentamento Tarumã Mirim, na zona rural de Manaus, uma situação tem prejudicado alunos do ensino médio. As péssimas condições dos ramais transformam em aventura o caminho da escola. A reportagem é de Amaral Augusto e Márcio Souza. Chão de barro, escuridão, lama, um atoleiro sem fim. O que parece memória é rotina. Se repete cinco vezes por semana na zona rural de Manaus. São aproximadamente seis horas da tarde, a gente está no Ramal do Pau Rosa. E a partir de agora nós vamos acompanhar a rotina de dois condutores do transporte escolar da noite. O pessoal que faz o ensino técnico. Um deles é o Severino, que já mora há muito tempo aqui. E a filha dele, a Dani. A experiência de mais de dez anos entre as vicinais do Ramal do Pau Rosa confere aos dois a responsabilidade de transportar alunos até a escola. Cada um segue uma rota. Destinos que têm em comum estudantes do ensino médio. Filhos de agricultores. Seguimos com o Severino por três vicinais. O dia foi de chuva e o Tiago é o primeiro aluno do estirão. Ô Tiago, toda noite é a sua rotina aqui? É, toda noite. Toda noite a gente tem que ficar sofrendo porque o Ramal está muito ruim. O Ramal é cheio de barra, a gente tem que ficar... Toda gente tem que andar no escuro às 10 horas da noite. Aí tem a onça, a onça vai comer um monte de cachorro, a gente tem medo de vir também de noite. Farol na estrada essa hora é sinal de condução. Logo, tem mais gente na boleia. O Ramal está sem condições, como vocês podem ver. Está muito difícil, a gente tem que vir andando, eu porque moro ali, mas os meus colegas, eles vêm andando lá de dentro. Está muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas em caminho, traiçoeiro de barro, seguir em frente não é só questão de querer. Hoje as condições do Ramal estão tão precárias que, infelizmente, o transporte escolar não vai conseguir chegar até o final. O condutor, o Severino, já está ali manobrando a condução para voltar. Dois alunos, esta noite, não vão conseguir chegar na escola. Uma decisão difícil, não é, Severino? É, infelizmente, a gente tem que voltar porque a ladeira está muito lisa e hoje não tem condição de a gente chegar no final do Ramal. Mas ainda tem três quilômetros para frente, mais dois alunos que hoje não vão estudar porque não dá condição de pegar. Melhor voltar daqui porque senão a gente não chega na escola. Adiante, a Kombi vai costurando ladeira. E onde o motor não dá conta, tração é empurrão de aluno e equipe de reportagem também. Obstáculo vencido segue o caminho incerto da escola. Você se sente meio pai dessa meninada? É, eu me sinto pai também, eles se sentem meus filhos. Acredito muito em mim, sabe? Graças a Deus. Tem que acreditar nessa hora, né? Tem trecho em que a experiência é fichinha diante da escuridão e da lama. Isso aqui é tudo ou nada. Ou sobe embalado ou não sobe. E vai subindo o estudante. A escola já está mais perto. Quando chega é assim. Lavatório improvisado na rapidez de quem busca uma vida melhor por meio da educação. São três turmas, 54 alunos no total. E sala vazia é sinal de que nem todo mundo conseguiu chegar. Quando chove não vem, porque não tem como. Uns não tem transporte porque é muito longe. Quando chove não tem. Quando não tem energia, não tem aula. E muitas das vezes a gente já está na falta de aula ao sábado, que não está tendo transporte. A professora Franciele sabe o que é isso. Ela é da comunidade e acompanha o esforço de todos os dias. Eu sei os sacrifícios que eles fazem. Principalmente agora nesse tempo chuvoso, né? Eles sentem muita dificuldade. Você viu aí como é que a condição de um aluno desse chegou. Como é que esse aluno vai conseguir assimilar uma aula. Cansado do jeito que ele teve para tirar a Kombi do prego, de lama. Junto com a turma, o Tiago tenta se concentrar. É muito difícil. Todo dia tem que ir. Agora a gente tem que andar dois quilômetros, empurrar a Kombi e chegar na escola nesse estado assim, ó. Com o tênis sujo, com o pé todo sujo. Se não, se for a gente faltar aula, a gente tem que enfrentar isso, né? Para a gente conseguir nosso futuro, né? Enquanto isso, tem pai que reclama. Ramal ruim não é exceção por aqui. Meu nome é Altevi Peixoto Marcel, moro no Ramal Bondestino. 17 anos e não melhora nada. Cada vez ficando pior. Depois da aula, seguimos com a Dani. É o outro trecho, no caminho de volta. Juntos, ela e o pai percorrem mais de 200 quilômetros toda noite. Durante o ano letivo, eles acumulam 47 mil quilômetros rodados. Uma volta ao redor do mundo e ainda sobra. Retornar para casa também é tenso. O ramal está bem molhado, né? Bem melado. Muita buraqueira. Às vezes, difícil de ficar, de trafegar. Mas, com cuidado, a gente vai até o final do ramal. Ver se consegue voltar, né? Transporte avança devagar no ramal molhado. Balanço e buraqueira quebram silêncio de quem tem sonho para contar. Você já deixou de frequentar a escola? Já perdeu aula por conta disso? Já, e muito. Que fica liso, principalmente lá na entrada e perto de casa. O que você pretende se formar? Um dentista ou advogada. Que eu seja uma boa advogada, qualquer coisa assim, que deixe para proteger os projetos de cidadão mesmo. Tchau, mano. Boa noite. Um a um se despedem na timidez do caminho. São 10h35, hoje a rota para a Dani. Terminou mais cedo, foi tudo tranquilo, o carro não quebrou. A última aluna é a Luana, que está se preparando aqui para sair. Para ela, não terminou ainda. Ainda são 3 quilômetros, ramal adentro. E ela vai de moto. Por esta noite é só. Mas só por esta noite. O dia seguinte traz de novo o desafio. Os estudantes feitos de sonho e lama. Perigos e superação. E os condutores de muitas vidas no meio dos atoleiros na zona rural de Manaus. Fica com o coração apertado de ver isso, né? E agora vamos falar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está com o secretário de Educação na zona sul da capital. E tem informações também sobre o INCRA, é isso, Amaral? Exatamente, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Nós estivemos lá realizando essa reportagem, verificamos a situação complicada das vicinais no assentamento Tarumã Mirim. É um assentamento da reforma agrária aqui na zona rural de Manaus. Entramos em contato com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, na sua superintendência aqui no Amazonas, mas até agora não obtivemos resposta. E essa resposta que a gente pediu é em relação à recuperação dessas vicinais, à recuperação desses ramais que a gente viu. São tão fundamentais para garantir o acesso à educação desses adolescentes que estão aí esperando um futuro melhor. Mas como você falou, nós estamos aqui com o secretário de Educação do Estado do Amazonas, Rocieli Soares da Silva, que vai falar para a gente exatamente sobre esse exemplo positivo. Fechamos o ano acompanhando a história e a trajetória de alguns alunos que deixam um exemplo e tanto. Secretário, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, ao pessoal do estúdio. Realmente, é parabenizar pela matéria, porque isso retrata uma realidade que é nossa. E aqui é um exemplo, a gente poderia ter muitos outros. O que passam os alunos para poder ter o direito à educação, o direito que é deles, um dever que é nosso, mas não é só a parede da escola que conta, não é só o professor que conta, é a estrutura para ele chegar. É importante demais que a gente melhore isso sim, que a gente invista, que a gente provoque o INCRA para estar resolvendo, nesse caso, pontualmente. Mas o governo do Estado tem tido uma política de valorização, de recuperação das vicinais, especialmente o professor Mello, agora nos últimos meses, recuperou muitas ruas nesse sentido. E isso reflete na educação, porque é a chegada com qualidade dos alunos. E a gente tem uma dificuldade, inclusive, para contratar as pessoas, para fazer, porque é um trecho extremamente difícil, as pessoas fogem do imaginário, do quão difícil que é chegar numa escola dessas. Exemplo fica para o ano que vem, né? Mais intenção, principalmente para os alunos da capital, que às vezes estão estudando do lado da escola e acham que é difícil. É, exatamente. Aqui a gente está na frente da escola de Alma Batista, que é em frente ao FAM. Essa escola está terminando a reforma, vai ser uma escola de tempo integral, um grande investimento do governo do Estado. E você aluno que vier parar dentro de uma escola dessas, né, Amaral, tem que valorizar. Você tem que entender que tem pessoas que se sacrificam muito mais do que você para você poder participar e viver a educação e dali sair um futuro melhor. Então valorize. 2015, estamos terminando 2014 e temos um 2015 brilhante para a vida de cada um dos nossos alunos, de cada um dos nossos professores, que é transformar o Amazonas através da educação. Agradeço a todos por todo o trabalho que têm feito os professores, os condutores, todo mundo que faz esse milagre todos os dias. Então obrigado a vocês todos aí por esse grande trabalho. Obrigado, secretário, pelas informações e participação. Marcela, com esse exemplo a gente encerra a participação. Daqui a pouco nós voltamos, hein? Olha, parabéns ao Amaral Augusto, ao Márcio Souza que fizeram essa matéria. Eu queria só comentar uma coisa rapidinho. No ano de tantos escândalos nacionais como esse da Petrobras, faz tanto dinheiro, milhões e milhões de desviados. A gente vê essa situação nos ramais do Amazonas. Então a gente deseja para o ano que vem, além de paz e saúde, educação para o Brasil. Uma embarcação que vinha da reserva Mamirauá, em Tefé, foi apreendida pelo batalhão ambiental. No porão dela estavam escondidos nove toneladas de tambaqui. O peixe é uma das espécies em período de defeso. O barco estava no porto de Iranduba, no Rio Solimões. A apreensão foi por volta de cinco horas da tarde. As nove toneladas estavam sem documentação. O pescado vinha de uma área da reserva de desenvolvimento sustentável de Mamirauá, em Tefé. O destino era a feira da Panair. Emílio Omar Alves de Lima, de 42 anos, que fazia o transporte, foi preso em flagrante. Nós já recebemos uma denúncia de que uma embarcação estaria vindo, descendo o Rio Solimões, com uma grande quantidade de pescado. No caminho, nós encontramos essa outra embarcação de menor porte, trazendo essa quantidade de pescado. Ao fazer a abordagem, nós constatamos que ele vinha trazendo o tambaqui. O homem vai responder por crime ambiental. O pescado deve ser doado a uma instituição de caridade. O defeso do tambaqui vai até o dia 31 de março. O último final de semana, que antecede o Natal, foi bem movimentado no comércio. Muita gente acordou cedo para antecipar as compras. No centro de Manaus, ruas e lojas lotadas. A gente tem que pesquisar bastante, para poder escolher uma coisa boa e barata. Segundo informações da Câmara dos Logistas, mais de 60 mil pessoas por dia devem passar nos comércios aqui do centro de Manaus. Por conta disso, é esperado um aumento nas vendas de 9% em relação ao ano anterior. Para essa gerente, o sucesso nas vendas é resultado da variedade de mercadoria e um atendimento diferenciado. A gente treina as vendedoras para ter um bom atendimento, receber bem os clientes com um sorriso bonito. Então, isso ajuda bastante também. Mas nem todos os estabelecimentos facilitam as compras nesse período. O negócio é o preço que está meio salgado ainda. É importante ficar atento aos horários de funcionamento dos comércios nos próximos dias. Segunda e terça-feira, de 8 da manhã até as 9 da noite. Quarta-feira, véspera de Natal, de 8 até 6 horas da tarde. Quinta-feira, no Natal, o comércio não funciona. Veja a seguir, polícia apreende carregamento de droga avaliado em 2 milhões de reais na Zona Norte. E tem ainda, o último agora é festa do ano, o Movimento Amfiteatro da Ponta Negra. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto